Fala meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dênis do Ubi e hoje é pra dizer que o sorteio foi efetuado e já saiu todos os nomes dos ganhadores dos 31 carros, sendo 30 HB20 e 1 Audi e dos 620 Smartphone. Você quer conferir se você foi o vencedor dos carros? Então assiste o vídeo até o final e você vai ficar sabendo e já quero já parabenizar a todos vocês vencedores do prêmio 100% é com a Uber, com mais de 2 milhões de prêmios nesse final de ano de 2020, o dezembro, o Natal premiado. Vamos conferir se você foi o vencedor dos carros? Então confere comigo aí, 30 HB20, 0 km e o vencedor do Audi. O vencedor do Audi eu vou deixar no final aqui, não vou falar o primeiro, tá? Pra deixar um pouquinho de suspense pra você, se você foi o vencedor ou não do Audi. Então vamos lá. O primeiro a ser sorteado para ganhar um HB20, 0 km pela Uber, foi o Mike de Belo Horizonte. O segundo foi o Ronald do Rio de Janeiro, Pablo de Cabo Frio, Elvis Marlon de São José dos Campos, Manuel de Brasília, Renato de Fortaleza, Edson de Sorocaba, Luciano de Belém, Bruno Jorge de Recife, Victor do Rio de Janeiro, Tiago de Santos, Wagner Wilson de Itajaí, José de Uberlândia, Luiz de São José dos Campos, Wilames de Teresina, Alex do Rio de Janeiro, Samuel de Vitória, Luiz Henrique de São José dos Campos, Diego de São Paulo, Elizabeth Maria de Campo Grande, Gerson do Rio de Janeiro, Josemar de João Pessoa, Alexandre do Rio de Janeiro, Valdinei de Vitória, Everaldo de Recife, Alessandro de Porto Alegre, Ítalo do Rio de Janeiro, Átila de Marabá, Almir de São Paulo e Francisco do Rio de Janeiro. Esses foram os vencedores dos 30 HB20, olha, vocês estão de parabéns, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Agora, o grande vencedor do Audi A3 Sedan de 0 km da Uber, o vencedor do prêmio de fim de ano de 100% é com a Uber, com mais de 2 milhões de reais de prêmios. É você, Douglas Cristiano, de Botucatu, com o final do celular, 95, você, 9517, você é o grande vencedor desse Audi A3 Sedan 0 km. Você está de parabéns, que Deus continue abençoando a sua vida, meu camarada. Olha, quantas pessoas gostariam de estar recebendo essa notícia de ter sido o vencedor desse Audi A3, que é um carretão bonito pra caramba. Tá, você está de parabéns. Agora, os vencedores dos 620 smartphones, eu não vou falar o nome aqui não, porque são 620 nomes, caramba, é muita coisa. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você clicar e ser redirecionado pra lá, e você vai conferir todos os nomes, estados e os números do telefone pra ver se confere com o seu. Tá, desejo eu você uma sorte grande, porque a princípio eu acho que eu não ganhei nada. Eu até vi o nome Denis aqui, eu pensei até que era o meu, mas não era o meu. Se eu não me engano, acho que ele é de Curitiba. Então, gente, Deus abençoe vocês, um abraço e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.